O heptacampeão do mundo diz que aceitou o convite da Ferrari pelo respeito e lealdade para com a escuderia italiana. Três anos depois de ter abandonado a Fórmula 1, Michel Schumacher está de regresso às pistas. O piloto alemão vai substituir o brasileiro Filipe Massa lesionado com gravidade durante a qualificação para o Grande Prémio da Hungria. Schumi, como é conhecido na Fórmula 1, vai submeter-se a um programa de treinos intenso de forma a estar pronto para o Grande Prémio da Europa a realizar em Valência, já em agosto. A notícia foi conhecida no dia em que Filipe Massa abandonou os cuidados intensivos do Hospital Militar de Budapeste. O piloto já recuperou a visão, mas enfrenta uma longa paragem. Os médicos garantem que Massa vai voltar a competir, mas o período de recuperação está por determinar.